As operadoras de telefonia e a Anatel assinaram hoje um contrato para uso de novas frequências em serviços de telefonia e banda larga de quarta geração. Com isso, será possível levar telefone e internet móvel às zonas rurais de todo o país, além de melhorar a qualidade dos serviços nas cidades. Ariella, em 13 anos, mora na área rural, a cerca de 45 quilômetros de Brasília. Ela conta que sempre precisa usar a internet para os trabalhos da escola, mas nem sempre ela consegue. É bem lenta, tem vezes que nem pega, que nem entra, aí a gente fica sem fazer trabalho, aí é muito difícil. Seu Valdir, o pai da menina e de outros três filhos, conta que paga cerca de 70 reais pelo serviço de internet, mas também reclama da qualidade. Nós conseguimos colocar, vai fazer um ano, nós colocamos a internet aqui, mas não é de boa qualidade a internet aqui. Ela cai toda hora, não é muito boa. Com a licitação da faixa de 450 MHz, as áreas rurais de todo o país vão ter acesso à telefonia e aos serviços de internet banda larga. O termo de autorização para uso da radiofrequência que vai levar a internet de banda larga para a área rural foi assinado hoje pela Anatel e empresas de telecomunicações. A licitação prevê que até dezembro de 2015, as áreas rurais localizadas até 30 quilômetros de uma zona urbana tenham acesso aos serviços de voz e dados. O valor da franquia mensal pelo uso da internet será de 32 reais e 59 centavos. Nós não temos nenhum serviço que tenha sido licitado para a área rural, seja para a telefonia, seja para a internet. Isso é importante porque nós temos aproximadamente 10% da população ainda. Temos as propriedades da agricultura familiar, o agronegócio, temos agroindústrias. Portanto, é importante também ter internet na área rural. E agora com o 4G, nós delegamos para as empresas a obrigação de fazer isso até 2015. Com o acordo firmado hoje até o fim de 2016, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes vão ter cobertura de telefonia de quarta geração a 4G. O calendário será antecipado para sedes e subsedes da Copa do Mundo que vão receber a tecnologia até dezembro de 2013.